Chama todas as amigas que vai ter festa e em geral vai tá colaborando As amigas que chegam mamando, as amigas que chegam gostando E o uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando E aí PL Júnior, a poupa ou é moleque? Merece camisa 10 Tu joga, tu joga, tu joga, tu joga